Olá lojista, tudo bem? Esse vídeo faz parte da nossa playlist de identidade visual para Black Friday. Não deixe de conferir os outros vídeos também. Quando você quer destacar um produto pelo motivo que seja, você coloca ele na vitrine, certo? Não é diferente na Black Friday. A vitrine é o primeiro contato do seu cliente com a sua loja e os produtos que ele vê por ali vão fazer com que ele decida se ele vai continuar a navegar ou não em sua loja. Então aqui vão algumas dicas para organizar a sua vitrine. E destaque aos seus produtos mais vendidos, melhores descontos e produtos que você quer vender. Fique atento também ao estoque desses produtos para que a sua vitrine não fique com espaços vazios. Burners e layouts também são importantes, mas o que o seu cliente quer é fazer um bom negócio. Então exiba seus melhores produtos e pelo menos 4 linhas. Existem alguns aplicativos que organizam sua vitrine utilizando a inteligência artificial para obter o melhor resultado de conversão. Então dá uma olhada em nossa loja de aplicativos para mais informações. E essas foram as nossas dicas para criar uma excelente vitrine na sua loja. Continue assistindo a nossa playlist e não deixe de conhecer os nossos outros canais que estão na descrição desse vídeo. Até já!